Participe da nossa enquete na barra comunidade do canal TV Jornalismo. Quem vence a final do BBB 21? Vote entre Camila de Lucas, Fiuk e Juliette. Participe! Enquete UOL Atualização Final Quem você quer que vença o BBB 21? Camila de Lucas, Fiuk e Juliette. Ver resultado parcial. Resultado parcial. Total de 341.484 votos. Primeiro, Juliette, 73,56%. Segundo, Fiuk, 19,08%. Terceiro, Camila de Lucas, 7,37%. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho